Pessoal, beleza? Tudo bem? Vou fazer esse videozinho pra vocês aí da auto-relojaria aí, né? Minha encomenda chegou hoje, chegou bem antes do prazo aí Comprei no dia 12 aí de dezembro mesmo No dia 13 foi confirmada o pagamento E chegou hoje pra mim, chegou bem antes do prazo Tava previsto pra janeiro e chegou hoje aí Tá bem embaladinho, direitinho aí Aqui é só uma fita só pra esconder alguns dados aí É um Invicta, um modelo Pro Drive 0073, né? Que é o campeão de vendas aí Acho que com a nova numeração, a 21 923, né? E vou abrir pra vocês aí Vou mostrar direitinho aqui, veio tudo correto aí, beleza? Acompanho eles já tem um bom tempo aí Acompanho eles desde o antigo carro lá Desculpa os cachorros aí Fiquei um pouco triste quando foi excluído o canal lá Que eu seguia eles bem... Um bom tempo já, né? Seguia eles antes, quando eles fizeram um sorteio lá Com uns 20 mil inscritos Né? Mas hoje eu fiz a compra com eles aí Então vou mostrar pra vocês, é pra quem ainda tem... Tem dúvida ainda aí de comprar, né? O pessoal é de confiança E vamos lá, vamos ver como que tá aqui Tudo embaladinho, caixinha, ó Você já conhece E vamos... vamos ver, vamos ver, vamos ver Aí... Aí o bichão Ó Chegou Direitinho Bem embaladinho Plastificado Relógio é muito bonito mesmo Ó Tá aqui Beleza Aqui tá os certificadinhos, os papelzinhos Né? Que sempre vem Então é isso aí Beleza? Pessoal da Adelajaria Obrigado aí Né? Mais um cliente aí Como vocês falam Satisfeito Né? Pra quem tem dúvida aí O pessoal é de confiança E chega mesmo aí Tá bom? Pessoal, obrigado aí E um abraço Sucesso pra vocês